Hoje o nosso cenário é outro, nós saímos do estúdio e estamos aqui no prédio da Justiça Federal que fica aqui bem perto do Berabão. Aqui vai acontecer uma palestra muito importante sobre justiça restaurativa, não é isso? Doutor Osmani, Antônio dos Santos é juiz federal e é coordenador do Centro Judiciário de Conciliação. Qual que é a importância dessa palestra para o judiciário? A importância é ímpar. A gente vem desenvolvendo um trabalho pioneiro de justiça restaurativa. A justiça restaurativa foi prevista pela resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, mas é algo que já vem sendo aplicado no mundo afora e há muito tempo. E agora que começa a ganhar corpo no Brasil. E a importância da justiça restaurativa é que a gente sai do processo tradicional e vai para um processo onde a parte, ela é um agente atuante do processo. Ela participa da construção do processo, ela se autorresponsabiliza pelos fatos que ela evitamente tenha praticado. E diante dessa autorresponsabilização, ela, juntamente com uma equipe multidisciplinar que a gente tem, composta por psicólogos, assistentes sociais e facilitadores, ela ajuda na construção da medida ou da pena reparadora daquele dano que ela efetivamente entendeu ter praticado. Não se trata de passar a mão na cabeça de bandidos, que é o que se fala por aí. Não é isso. Primeiro que não se pode falar de bandidos, porque são tratadas as pessoas que ainda não atingiram, digamos, esse status social. Quais os tipos de crimes, então, que podem ser contemplados com a justiça restaurativa? Na verdade, a justiça restaurativa, ela pode abranger todos e quaisquer crimes, mesmo os crimes mais graves. Só que, como a gente ainda está num estágio bastante incipiente, nós tratamos aqueles crimes entendidos de menor potencialidade ofensiva. Mas que na Justiça Federal, por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, com a resolução 181, ela prevê que aqueles crimes cuja pena mínima seja de até 4 anos, ou seja, sem limite de pena máxima, elas podem ser tratadas na via da justiça restaurativa. E é isso que a gente tem feito aqui. Doutor Osman, como que a sociedade, a comunidade se mobiliza para colaborar, para ser parceira? Pois é. Esse é um outro desfecho importantíssimo, porque não basta você trabalhar a pessoa do acusado, daquela pessoa que tenha praticado o ilícito penal, mas o importante é que, a partir dessa responsabilização, quando ele atua como agente do processo penal também, no final, a gente tenha pessoas da sociedade, órgãos da sociedade, e a prefeitura que tem nos auxiliado muito nesse projeto, e alguns entes da sociedade privada também, nessas sociedades é que vão receber essas pessoas como agentes de ressocialização dessas pessoas que cometeram esses crimes e que venham a ser processados pela justiça. Nós temos uma pessoa com uma formação muito ampla, que vai fazer a palestra de hoje, que é a doutora Petronela. Qual que é a formação dela? Pois é, a doutora Petronela é uma sumidade em justiça restaurativa no país, ela tem várias especializações e participação em conflitos internacionais, de pacificação social, e é uma palestra que vai nos enriquecer muito, a todos nós, agentes diretos e indiretos da justiça restaurativa. Ela é realmente uma referência hoje em termos de justiça restaurativa no país. Está planejado também para este ano um seminário que é sobre justiça restaurativa, que é organizado pela Justiça Federal de Uberaba. O que consta na programação desse seminário? Já tem como adiantar? Sim. Pois é. Nós teremos no dia 6 de dezembro um seminário de justiça restaurativa aqui em Uberaba. Será pioneiro, é o primeiro seminário de justiça restaurativa na primeira região, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E contaremos com a participação do presidente, da corrigedora, do nosso coordenador do Centro de Conciliação em nível de Tribunal Regional Federal, conselheiros do CNJ e membros do Ministério Público Federal, onde debateremos a perspectiva de aplicação da justiça restaurativa em âmbito nacional. Vamos tratar dos casos específicos, da nossa experiência já vivida aqui, mas vamos também levar isso para um cenário nacional, porque a justiça restaurativa, ela ganha um apogeu, um status de uma, digamos, justiça alternativa, né? Não sei se a gente poderia dizer efetivamente alternativa, mas é uma nova sistemática de se aplicar à justiça, porque hoje, na minha concepção, o processo tradicional, ele já não responde mais aos anseios da sociedade, porque se resolvêssemos as questões sociais pelo processo tradicional, na forma como a gente tem aplicado até hoje, nós já teríamos resolvido. Como não resolvemos, a justiça restaurativa me parece como a salvaguarda de tudo isso aí. Como sempre, em todo o programa, nós vamos fazer um break, você vai acompanhar aqui algumas dicas de segurança. Depois, nós vamos retornar com essa convidada especial que o doutor Osmani falou, que é a doutora Petronela, já no segundo bloco. Primeiramente, ela nunca deve andar com a bolsa nas costas, ou com uma alça muito larga, deixando a amostra, portanto, o zíper de abertura. Ela vai ter que estar ou lateralizado, travando com o cotovelo, ou na parte da frente, evitando que pessoas possam chegar e puxar essa bolsa, ou até mesmo, o que ocorre muito, o chamado pungista. Ele abre a bolsa dela sem perceber, porque ela vai estar na parte das costas, e retira a carteira, celular, e, em seguida, evade do local. Você pode demonstrar para a gente? É, ou ela trava no cotovelo, fechando a parte do zíper, ou ela joga para frente, travando com a parte, o braço inteiro, a bolsa, evitando qualquer tipo de abertura, eventuais aberturas no zíper, para retirar seus pertences. Mostra para a gente agora ela de costas e como é que seria a parte errada, a forma errada. Se ela está de costas e ela deixa a parte solta, ela não enxerga quem está chegando por trás dela, mesmo porque ele pode dar um empurrão, ela acha que é um empurrão, mas, nesse tempo, ele já enfiou a mão dentro da bolsa e retirou seus pertences. A dica é, o zíper da bolsa sempre fechado, ou seja zíper, seja velcro, seja qualquer tipo de fechamento dessa bolsa, está fechado, ficar atento ao seu redor e a bolsa no lugar correto do corpo, para evitar qualquer tipo de ação de qualquer miliante. Estamos retornando aqui do intervalo do programa, e como havia falado anteriormente, o doutor Osmani já havia falado sobre a doutora Petronela, que já está aqui conosco, é a palestrante de hoje na Justiça Federal, é a doutora Petronela Maria Bonen, que é da Coordenação da Linha da Justiça Restaurativa, que você seja bem-vindo à nossa cidade, aqui ao Canal Câmara, para a gente falar de toda essa sua habilidade que tem nessa área. A doutora Osmani nos explicou um pouco sobre a Justiça Restaurativa, mas gostaria que a senhora complementasse sobre esse processo, realmente como que ele é útil para a sociedade. É um impacto, é uma revolução no mundo jurídico? Ah, isso é uma boa pergunta, primeiro, boa tarde aqui. Estou chegando de uma aula agora aqui na universidade, e ele é um impacto, com certeza, ele é um impacto, porque ele convida a repensarmos, não o direito, mas a forma de conviver, a partir das necessidades das pessoas, e a partir do dano que foi... Então, quando chega na Justiça, porque normalmente teve algum dano, teve um conflito, que nós chamamos de crime, para chegar na Justiça, e a pergunta é mais bem, que lei foi ofendida, ou que lei foi quebrada, é perguntar, mas qual é o dano, o que aconteceu e qual é o dano, quem foi lesado com esse fato? E nesse sentido, realmente, são questões que podem ser da Justiça Federal, como podem ser da Justiça Estadual, e se trata de, realmente, juntar as pessoas para refletir sobre, daqui para frente, o que precisa ser feito. E isso é um pouco diferente da Justiça, vamos dizer, convencional, que responde a um ato mais do passado do que pensar a perspectiva do futuro. E isso é um grande diferencial, isso é um um. E dois, o que nós precisamos é reconectar as pessoas da comunidade, é uma Justiça, eu diria, mais coletiva do que individualizada. A responsabilidade, ela é individual, mas ela também é coletiva e ela é social. E por isso, todos, enquanto comunidade e sociedade, somos chamados a repensar respostas que damos a um dano e a um crime. Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho da doutora Petronela, que é da coordenação da linha Justiça Restaurativa, como eu disse, ela é da Holanda, mora no Brasil, mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, é doutora e mestre em Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo, que é a USP, ministra cursos e palestras sobre o tema como Justiça Restaurativa, perdão, conflitos e habilidades emocionais, principalmente para as áreas socioeducativas, área prisional, judicial e pastoral. Tem uma formação pelo Instituto Internacional de Práticas Restaurativas nos Estados Unidos, pelo Fórum Europeu de Justiça Restaurativa e pela Fundação para a Reconciliação em Bogotá, Colômbia, a Escola Superior da Magistratura no Rio Grande do Sul, no Brasil, já realizou trabalhos na Guatemala, Honduras, Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, Romênia e Áustria. Estava falando aí, doutora Petronela, dessas mudanças. Como é que a senhora está avaliando essa Justiça Restaurativa no Brasil? Como a sociedade está abraçando essa proposta? Bom, continua sendo... Estamos no início no Brasil da Justiça Restaurativa, por mais que já são 10, 12 anos, mas continua sendo o início porque estamos dialogando com um conceito de direito de justiça de quase 300 anos. Então, 10 anos ainda é pouco, mas eu posso dizer, eu já trabalhei na área prisional e estava falando agora, se as pessoas têm, se os ofensores têm a possibilidade de entrar em contato com os danos reais que eles produziram. Depois, temos um curso que chama Fundamentos de Justiça Restaurativa, que fazemos com os mais diversos públicos e também com a população prisional. Eu fiz uma pesquisa num presídio no Rio Grande do Sul, das pessoas que terminaram a formação, 73% se dispuseram a entrar no procedimento restaurativo com as vítimas. Como que se faz isso com as vítimas? Então, como que se faz? Primeiro, eu quero ressaltar, 73% das pessoas que estão no presídio e 43% desses tinham 12, de 12 anos para cima de condenação. Então, não são crimes leves. E então, fomos bater na porta da justiça e, infelizmente, a justiça não está preparada para isso. Então, isso é um pouquinho, eu não sou da área jurídica, eu sou da comunidade e preparamos a comunidade, fortalecemos a comunidade. Precisamos ter uma comunidade consciente das possibilidades da justiça restaurativa e, como sempre, as leis mudam quando a sociedade pressiona. Então, nesse caso também, a comunidade precisa pressionar a instituição da justiça para que possamos ter mais e mais espaços, se a comunidade consegue expressar o desejo que isso é uma forma, em vez de retribuir, eu quero que o dano seja reparado. Todos nós sabemos que o sistema prisional está sobrelotado, é ineficiente, tem uma reincidência altíssima, é muito cara. Todos nós reclamamos desse sistema, reclamamos das respostas que, nesse momento, o sistema criminal está dando, que é o sistema via sistema penal. Então, somos todos, toda a sociedade é convidada a refletir sobre as suas necessidades, as suas possibilidades para que a justiça seja feita para as vítimas, o que, nesse momento, não acontece, porque a vítima é chamada para testemunhar, mas ela não tem um papel ativo. E restaurar é restaurar o dano, e, efetivamente, o dano maior e da vítima. Então, é toda uma mudança de foco, uma mudança de câmera, de onde nós focamos as nossas atividades para construirmos o que é justo. Doutora, ainda existe uma dificuldade, né, a gente acompanha, lê, ouve as pessoas, dessa aceitação de uma pessoa que cometeu crime, ou de um ex-presidiário, de dar uma oportunidade para ele. Então, aí, existe a justiça restaurativa, é um chamado, uma corresponsabilidade das pessoas para entenderem, concederem um perdão e dar um voto de confiança e de esperança? A gente pode pensar assim? Ela é um convite, ela é urgente no sentido de fazer ela conhecer, e, nesse sentido, é uma oportunidade de gravarmos essa entrevista. E ela é... O perdão, eu trabalho com oficinas de perdão, mas o perdão não é o objetivo da justiça restaurativa. O perdão, muitas vezes, é um efeito secundário que pode acontecer e que, muitas vezes, acontece. E é, de novo, a gente precisa compreender o perdão um pouquinho diferente. Muitas vezes, a partir de uma visão cristã, a gente entende que é Deus que tem que perdoar, e tem que perdoar, e o perdão é um convite. E ele pode acontecer. Eu tenho visto, muitas vezes, conforme as pessoas vão se enganchando nesse procedimento restaurativo, quando eu compreendo melhor a minha própria situação e compreendo melhor a situação do outro, e conseguimos ter um diálogo que, muitas vezes, é direto, mas que nem sempre é um diálogo direto, às vezes, é um diálogo via um facilitador, que faz esse meio do campo, as pessoas podem ceder. E, nesse sentido, o perdão é um dom. Eu quero dizer isso porque é uma questão muito cara a mim e que é pouco... Vamos dizer assim, que, em certos ambientes, tem uma dificuldade de aceitar, porque você pensa ou no perdão judicial ou no perdão que vem de Deus, quando não estamos falando nisso. Então, é muito bom essa oportunidade de esclarecer que o perdão na justiça restaurativa, ele é como um processo que vai caminhando junto, mas que não é o objetivo da justiça restaurativa. Agora, sim, se o perdão também pode acontecer, como que é um efeito paralelo, é um ganho para todos, porque ele é a possibilidade de também pacificar. Pacificar as pessoas como a justiça restaurativa, ela, a partir da resposta adequada às necessidades das pessoas lesadas, também é um caminho de pacificação. Mas não é excludente, um não exclui o outro. Todo esse passeio que a senhora tem pelo mundo, nesse aspecto, trabalhando essa causa, como que está o Brasil? Está indo no caminho certo? Precisa um pouco mais rápido? Está num bom ritmo, nesse sentido da justiça restaurativa? Ah, sempre é difícil comparar e o Brasil é um continente. Então, é muito difícil, assim, estamos no caminho certo. Eu acho que a necessidade é, primeiro, informar e dar a conhecer, porque ainda é muito desconhecido. Dois, estamos dialogando com os programas de televisão da tarde, que tem toda uma outra catequese, vamos dizer assim, que é muita vingança, muita retribuição, uma exposição tão desnecessária da violência na sociedade. Acontece 50 coisas boas, se noticia uma coisa ruim. Então, isso também, essa sociedade do espetáculo, que estamos alimentando via as mídias, não ajuda. Então, nesse sentido, tem que começar a mudar as possibilidades de conectar a sociedade, não com o que tem de pior. Precisamos conectar a sociedade com o que há de melhor. E isso é uma mudança cultural. Então, isso é uma mudança que não vem do judiciário. Quer dizer, o judiciário está junto, a sociedade está junto, as igrejas estão juntas, as escolas estão juntas, mas é uma caminhada considerável a ser feita. Precisamos da colaboração de todo mundo. E, para isso, eu repito, eu sou da área de educação, a educação popular, precisamos fazer a conhecer essa possibilidade. E aí, dentro do aspecto da educação, a senhora esteve agora hoje, no mundo acadêmico, conversando com educadores, certamente com alunos também, e agora está na Justiça Federal para falar com o mundo jurídico. Já dá para situar como o Beraba está? Como se sentiu o Beraba? Agora mesmo, na universidade, eu senti um encanto pela possibilidade. E, ao mesmo tempo, também estou lembrando de um autor Jean-Marie Mullin, que disse, que eu vou apresentar isso agora, que a possibilidade de darmos novas respostas, e respostas que não sejam violentas, vem a partir do cansaço da minha própria violência. Então, não é um decreto, é uma adesão pessoal. A pessoa se cansa de ser violenta? Sim, porque as pessoas, exatamente, isso é, a partir do momento que eu cansei de reivindicar respostas violentas, eu vou procurar outra coisa. E as respostas violentas, e aí eu cito 800 mil pessoas nos presídios, que é uma resposta violenta, e não sabemos ainda o que, como, já sabemos que não funciona, mas ainda não sabemos o que colocar nesse lugar. Então, sim, eu acho que a sociedade brasileira está cansada das respostas violentas, mas ainda não sabemos o que colocar no lugar. E aí eu digo, para mim, a justiça restaurativa é uma possibilidade grande que poderia favorecer muito a vida para a nossa sociedade brasileira. Nós terminamos o programa. E, como você sabe, esse programa está aqui no Canal Câmara, mas também estará disponível no YouTube para você acompanhar essa entrevista com a doutora Petronela Maria Bonney. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada também a sua companhia e até breve.